Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta Hoje eu vim aqui no meio dos meus queridinhos, né? Todo mundo sabe que o Jardim Para Quem Gosta adora coleus E eu vim aqui pra falar pra vocês mais um bate-papo sobre o coleus, tá? Eu coleciono coleus já desde 2016 Tudo sobre coleus, vocês podem perguntar pra mim que eu sei responder Eu tenho várias variedades de coleus Eu sou produtora e colecionadora de coleus Participo de grupos de coleus, cinco grupos E um de WhatsApp, de produtores E é muito interessante porque muitas pessoas que começam agora Vim atrás dessas plantinhas Que são lindas pelas folhas, né? A procura da gente, produtor, colecionador Pra procurar o coleus azul E é sobre ele que eu vou falar pra vocês agora Quem tá começando agora com coleus Tem que tomar muito cuidado, tá? Muitos sites de... muitos sites aí de compras Muitos curiosos que não conhecem essas plantas Oferecem pras pessoas iniciantes o coleus azul A pessoa compra A pessoa compra, planta, a semente, tá? Porque ele nunca vem em estaca, sempre em semente E nasce tudo quanto é coisa Menos coleus e muito menos coleus azul Tá? Por quê? O coleus azul, pessoal, ele não existe O que existe São assim Eu vou explicar pra vocês porque acontece comigo aqui Tá? Muitas pessoas me procuram Através do WhatsApp Perguntando Nossa, você postou um coleus? Ele é azul E eu quero ele Você vende? Eu falo pra pessoa Não é azul Dependendo da posição que você bate a foto Dependendo da claridade Dependendo do jeito Do horário do dia De manhã, à tarde, à noite Ele reflete uma cor Na foto Que parece ser azul Mas ele não é azul E eu explico isso pras pessoas Hoje aqui no meu espaço Eu tenho esses coleus Inclusive, até agora eu não molhei eles Porque eu queria gravar esse vídeo pra vocês antes Eu vou molhar Com vocês Pra vocês verem Como eles sofrem Sofrem não, né? Como eles se transformam Em outra coloração Quando você bate a foto Como sabemos, o coleus Ele é mutante Eu tenho um vídeo aqui no YouTube No meu canal É muito interessante E eu gostaria que vocês Vou deixar aqui no link Eu gostaria que vocês Vissem esse vídeo São as mutações dos coleus O coleu nasce De uma cor De repente Começa a sair uma folhinha Ou uma ramagem E ele faz a mutação Entre ele mesmo Isso é maravilhoso Aqui a gente se surpreende Com cada plantinha De coleus Aqui a gente usa muito Semente Eu planto muito por semente Porque eu ainda tenho a esperança Que numa mutação dessa Na semente Talvez um dia Quem sabe Próximo Venha um coleus azul Não é verdade? Quem não espera Por um coleus azul? Nós do grupo Que a gente tem um grupo aqui De coleus Whatsapp Ainda a gente brinca Quem vai ser o sortudo De um dia Ter o privilégio De ter um coleus azul? Então pessoal Quem está começando agora Nesse mundo dos coleus Não se engane Tá? E não deixe ser enganado Existe coleus De todos os tipos Formato Dobradura Duplo Tudo que você imaginar Eu tenho minha coleção aqui Acesse o meu canal E vocês vão ver A minha coleção Eu tenho inúmeras Infinitas Cores De coleus Formatos E tudo Então Mas o azul Em específico Que as pessoas me ligam Que as pessoas Procuram Não existe Não adianta você Em site de compra Não adianta você Falar com uma pessoa Falar eu tenho um azul Eu vou vender Portanto Duas Três sementinhas Você paga Você vai receber A semente Não é coleus azul Tá? É... Se alguém se deparou Com uma situação Dessa Pessoal Deixa aqui nos comentários Tá? Porque eu gosto Eu gosto de saber Dessas coisas A experiência Pra gente Que mexe com coleus Ter Essas informações Tá? Então Eu vou mostrar Pra vocês Agora Né? Eu vou molhar Com vocês Agora Alguns coleus Pra vocês Verem A transformação Que ele tem Eu tenho um coleus Aqui Que ele é Preto Coisa mais linda Quando você molha Ele inclusive Foi um coleus De polêmica Em um grupo Que eu participo aqui De coleus Tá? Todo mundo Que me questionou É... Não existe coleus azul E por que você postou Coleus azul? E... E aí Vai eu Falar Que é um coleus Negro Preto Diferente E que quando você molha Se tiver batendo sol Nessa hora Que depois que você molha Que você vai bater a foto Na foto Ele vai sair Quase azul Entendeu? Então Eu vou agora Molhar os coleus Vou mostrar pra vocês A transformação Que ele sofre Ó pessoal Esse coleus Aqui ó Ele é verde E tem essas manchas Vinho Tá? Ó Eu vou molhar ele Ó Dependendo A hora que eu estou molhando Se estiver batendo sol Aqui Esse marrom aqui Ele vai aparecer aí Pra vocês na foto Um friso Meio azulado Mas ele não é azul Ele é verde Ó E marrom Tá vendo? Que lindo Ó pessoal Esse daqui também Olha Esse aqui Esse daqui Se estivesse batendo sol Aqui agora Vocês falariam pra mim Que ele tem detalhezinha azul Ó Vamos molhar ele Olha Olha Como ele fica lindo Aí Esses 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 Olha lá Tá vendo? Ele é tudo coloridinho Repicadinho E essa parte mais escura Deixa eu pôr o borrifador aqui Ó Essa parte aqui Mais escura Quando bate o sol Ele fica azulado Mas não que ele fica azulado Porque ele tem pigmento azul Não Porque o raios do sol Quando bate aqui A folha molhada Essa mesclação de cores aqui Fica assim Radiante É lindo É lindo E tem vários outros aqui Se eu for mostrar todos aqui Eu tenho que fazer Uns três vídeos Pra vocês Por isso que eu sempre coloco vídeos É De Pequenos Pra As pessoas poderem curtir Cada detalhe De cada colher Os meus Aí Esse daqui é mais um Olha esse daqui Pessoal Esse daqui É um Ele é lindo Ele é um verde musgo E tem Esse friso Quase negro Dentro Esse coleus É a minha paixão Eu acho ele lindo Agora Preste atenção Eu vou molhar ele Ó Tá vendo Aí Nós Admiradores Dessas lindezas O que que faz Depois que molha Bate foto Possa na internet Porque é maravilhoso É lindo Esses coleus Com a folha molhada Ele fica mais radiante ainda E se tivesse batendo sol aqui Aqui Esse negro aqui Olha Essa cor De fundo Estaria frisando A cor azul Mas ele não é azul Ele é lindo Não é Tá vendo a diferença Do que eu Tô tentando passar É Pra vocês Que nós Colecionadores Afirma Não existe Coleus azul O que existe É enganação Tá ok Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu tenho ali Um outro Ó pessoal Esse daqui É amarelo Com vinho Tá Com vinho Se eu molhar ele Ó Olha A cor linda Que ele se transforma Tá vendo Ele molhado A cor fica linda É isso Que as pessoas Têm que entender Que o coleus Ele é Nos encanta Pela folha Né Aí Mais esse Ó Esse daqui É o que eu falei Pra vocês É o coleus Negro Que eu tenho Tá Eu tô filmando Nesse viveiro Porque esse viveiro Aqui foi o mais próximo Aqui Da onde eu tô Pra fazer A filmagem Esse coleus Eu vou molhar ele Olha Se bater A luz solar Aqui Agora Ele fica azul Mas não azul Porque o coleus É azul Ele fica azul Por causa Que eu molhei ele Ele é negro Esse esfrizo Aqui Olha Esse esfrizo Aqui Negro Aqui Que tem bem Aqui dentro Dele Fica azulado Então o pessoal Me criticou Muito Num grupo Aí Porque eu postei Esse coleus azul Com raios de sol E pareceu Ser azul Então pessoal Não se deixe enganar Coleus azul Não existe Nós colecionadores Ainda temos a esperança A expectativa De um dia ter Que vai ser Assim A glória Pra gente Viu Então Pros iniciantes Aí Tem muitos Coleus Muitas novidades Que a gente Pode estar adquirindo Porque o encanto Dele Como eu falo Sempre É pelas folhas Ele se propaga Muito fácil É lindo Né Bom pessoal Espero ter ajudado Aí Por essa informação Que o coleus azul Não existe Né E Siga aí A gente Na rede social Siga a gente Aí No youtube Entra aí Nos meus vídeos Vê a minha coleção Cada um Mais lindo Que o outro Ok Pessoal Até o próximo vídeo